Fala Nação Brunegra, tudo bem com vocês? Flágio Geral TV na área saiu uma notícia no Globo de que o Flamengo pretende vender o João Gomes e isso aí deixou uma boa parte da torcida com calafrios em relação ao Varela, Varela já se propôs ali a poder jogar domingo já falou que está pronto e vamos depender agora do Dorival para ver se relaciona a ele ou não em relação àquela fumaça que o Flamengo soltava nas partidas decisivas pela Copa do Brasil, pela Libertadores o Flamengo aboliu por causa de uma multa essas fumaças, mas vai continuar com os fogos em relação ao mercado da bola, vamos relembrar aí as nove contratações já fechadas pelo Flamengo nesse ano de 2022 e o Caiocão pode ser jogado algumas partidas em Manaus, em Belém e também em São Luís essas e outras vocês encontram agora na Flágio Geral TV mas antes disso deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo da OnFootball que nesse aplicativo você confere a Bundesliga de graça e ao vivo e também os melhores momentos do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil baixa primeiro o link na descrição do vídeo e vamos para as notícias que é o que interessa incrível, incrível nada é impossível isso aqui é Flamengo e na salmobronegra, segundo o Globo.com o Flamengo colocou na lista de jogadores negociáveis nossa joia, João Gomes nosso jogador ali, volante volante muito bom, mas segundo o Globo o Flamengo ainda não conseguiu renovar o contrato com ele e já enxerga ele como um jogador negociável pelas contratações que chegaram aí para o meio de campo do Flamengo a diretoria, segundo o Globo enxerga que o jogador vai perder espaço e não vai ter como ficar nessa vitrine igual está no time do Flamengo porque ele atualmente é o principal jogador do meio de campo do Flamengo é um jogador mais raçudo, que mais rouba bola é um jogador ali que encheu os olhos de clubes europeus e segundo o Globo, como o Flamengo como jogador vem recebendo bastante sondagens é um jogador que dá para o Flamengo negociar e o Flamengo, segundo a reportagem não vai se privar de negociar o jogador jogador que renovou o contrato no começo do ano mas pretendia renovar o contrato novamente quer uma valorização salarial já que o seu salário beira em torno ali de 50 amigos e ele é um dos principais nomes não tem como não dizer que esse salário desvaloriza o atleta mas mesmo assim ele é raçudo joga dentro de campo como se fosse a última partida da sua vida tem contrato até 2025 e o Flamengo, que pretendia aumentar o seu salário parece que não vai renovar com ele vai tentar a venda do jogador espero que isso não aconteça nesse meio do ano espero que caso isso aconteça, aconteça para o final do ano mas a verdade é que eu queria que o atleta fosse valorizado ganhasse ali entre os seus 200 e 300 mil que é um valor para mim justo pelo que ele vem fazendo aí dentro de campo mas o Flamengo a princípio não enxerga assim a proposta que o Flamengo tinha feito foi de subir o salário de 50 para 90 mil para o jogador que é, para mim, ele merecia mais então vamos aguardar, vamos ver se chega a algum tipo de proposta vamos ver se o Flamengo também não consegue sentar a mesa ali mudar de ideia e negociar com o atleta aí uma renovação vocês venderiam, negociariam aí o João Gomes ou não negociariam o João Gomes por favor, coloquem nos comentários e caso vocês negociassem o João Gomes por quanto, a partir de quanto vocês tentariam essa venda por favor, coloquem o seu comentário aqui embaixo do vídeo que é muito importante para a gente fazer aquela resenha esperta e nação rubro-negra que não mora no Rio de Janeiro que mora ali, Belém, Manaus, São Luís essas praças provavelmente receberão jogos do Campeonato Carioca o Flamengo já está negociando para poder levar alguns jogos do Campeonato Carioca para essas regiões, mas a gente ainda depende da Fergie poder liberar para que a gente consiga levar alguns jogos para outras praças a Fergie precisa dar o seu aval e isso por enquanto o Flamengo não tem mas, segundo o Globo, o Flamengo já negocia o Andim já negocia com essas praças para poder levar jogos do Flamengo para essas regiões e uma coisa muito importante o Flamengo definiu ali que vai ser mais ou menos um milhão de reais para poder levar esse jogo para essas praças fazendo com que pessoas também que organizem os jogos consigam lucrar em cima dessas partidas fico muito feliz porque o Flamengo, como todo mundo sabe, tem uma nação e uma nação não é igual ao torcedor do Corinthians, que é de uma região o torcedor do Corinthians é regional o torcedor do Flamengo é nacional o por isso desse nome, nação rubro-negra porque somos de todo o Brasil e diante dessa situação, com certeza, os torcedores de Belém, de São Luís os torcedores de Manaus estão dando pulos de alegria porque provavelmente, pelo menos no Campeonato Carioca vocês poderão ter a presença aí do time rubro-negra mesmo que não seja totalmente recheado de titulares mas pelo menos o Flamengo provavelmente joga nessas praças caso a Ferdi de Aval fazendo a alegria da nação podemos falar nação rubro-negra porque é do Brasil inteiro a nossa torcida e a diretoria do Flamengo, ela resolviu abolir aquele tipo de festa quando os times entram em campo no Maracanã eu estou falando sobre aquela fumaça preta e vermelha que quando entrava o Flamengo e outro time dentro do estádio do Maracanã no gramado, começava a subir aquela parede de fumaça uma cena muito, muito, muito bonita mas a diretoria, como foi multada na partida contra o Galo Atlético Mineiro no Maracanã por causa de atraso devido a essa fumaça a fumaça foi solta e ela ficou ali como se fosse uma negrina no gramado isso atrasou o jogo em mais ou menos uns 7, 8 minutos e como foi posto na suma o Flamengo tomou uma multa de 7 mil reais por causa desse atraso e aí diante dessa situação mesmo sendo um espetáculo ali uma cena muito bonita a diretoria resolveu parar com aquilo ali na verdade a parte de marketing do Flamengo resolveu parar com aquela ação porque poderia prejudicar ainda mais o Flamengo das próximas vezes é o que eu digo quando o réu é recorrente e como a gente já foi multado se a gente fosse denunciado da próxima vez por causa dessa fumaça caso o Flamengo mantivesse essa fumaça e a gente fosse a júri de novo a gente ia ser punido dessa vez uma infração maior por ser recorrente, reincidente naquele mesmo assunto então o marketing resolveu tirar mas em relação aos fogos o time quando entra em campo soltava aquela fumaça e tinha fogos fora do estádio esses fogos serão mantidos porque esses fogos não acarretaram nenhum problema ao time rubro-negro à diretoria rubro-negra então é isso galera, só para vocês saberem na última partida vocês lembram já não teve contra o Corinthians esse fumacê todo e dessa vez essa fumaça também não vai ter mais daqui por diante vai ser somente esses fogos por causa da parte financeira ok? e o Guilherme Varela ele se apresentou ontem em um lindo rubu foi lá, rasgou elogios à nação rubro-negra ele foi sincero ele falou não sabia como é que era o Maracanã lotado me surpreendeu a torcida porque foi uma festa incrível uma festa fantástica então o Varela aí rasgando elogios ao time do Flamengo mas o que todo mundo quer saber é o seguinte quando que ele está apto para estrear pelo time do Flamengo e segundo o próprio jogador ele já está pronto para poder entrar em campo e ele se mostrou ali disponível para poder jogar neste próximo domingo contra o Atlético Paranaense partida dificílima pelo Campeonato Brasileiro mas o Varela já está aí dando o seu ok apesar de ter ali o Rodinei batendo um bolão na lateral direita mas acredito que essa oportunidade vai aparecer para o Varela até porque ele foi contratado para isso mesmo foi contratado ali para disputar a posição na lateral direita mas vindo ali como o principal nome para poder assumir a lateral a titularidade da lateral direita vamos aguardar e vamos ver como é que ele se sai quando estiver dentro de campo ele também revelou que o Arrascaeta foi fundamental para a chegada dele no time do Flamengo procurou saber informações com o seu amigo o jogador desde a época da base ele joga na seleção Uruguaia ao lado do Arrascaeta então eles têm uma boa amizade diante dessa boa amizade o Arrascaeta rasgou elogios lógico ao time do Flamengo a diretoria a torcida do Flamengo a estrutura europeia que a gente tem aqui no Rio do Urubu e isso tudo fez o Varela nem parar para pensar direito ele já tinha falado chegou a proposta do Flamengo mesmo eu tendo proposta para continuar na Europa eu preferi ir para o time do Flamengo pela sua grandeza por tudo que o Flamengo representa então seja muito bem-vindo o Varela é um jogador ali mais na dele um pouco mais tímido mas vamos ver como ele se comporta dentro de campo foi apresentado está apto e tomara que domingo pelo menos relacionado ele seja para ele já sentir um gostinho e talvez entrar aí no meio do jogo vamos ver seja muito bem-vindo e mãos à obra que o Varela vai ter realmente muito trabalho para conseguir essa titularidade na lateral direita porque o Rodinei está comendo a bola pelo menos nos últimos jogos e falando agora sobre o mercado da bola mais especificamente sobre as contratações que a gente fez nesse ano de 2022 a gente vai passar um resumão mas eu não sei se vocês lembram todas as contratações que a gente fez esse ano já foram nove contratações nesse ano de 2022 e eu vou passar essas contratações para vocês e essas nove contratações foram as seguintes no começo do ano chegou o Marinho o Pablo o Fabrício Bruno o Ayrton Lucas e o goleiro Santos para mim na boa a melhor contratação do ano no Flamengo foi o goleiro Santos que trouxe uma segurança inenarrável para o gol do Flamengo e agora nesse meio do ano já anunciadas pelo Flamengo porque tem um jogador na agulha vamos lá o Flamengo contratou o Everton Cebolinha comprou ele lá do Benfica por milhões e milhões de reais depois veio o Arturo Vidal aí veio o Eric Pulgar e depois o Varela ok? Guilhermo Varela acho que é assim que se fala nome dele lateral direito é isso galera Flamengo foi com bastante afinco esse ano para o mercado da bola esse é meio do ano então nem se fala isso é para reforçar o elenco todo mundo quer um time a nível de seleção e para isso a gente precisa também ter um banco a nível de seleção e é o que vem acontecendo e vamos aguardar porque vai ter mais novidades aí no time rubro negro valeu nação rubro negro estamos juntos fiquem com Deus até a próxima e fui e aí Obrigado.